Gonçalves, vereador José de Melo, José de Melo, vereador José Francisco de Lima, Zé Baiano, vereador José Roberto Mendonça, Robertinho, vereador Josué Pereira Silva, Jô, vereador Marco Antônio de Oliveira, Bidu, vereadora Maria de Lourdes, Evangelista, Maria Evangelista, vereador Miguel Francisco de Lima, Miguel de Lima, vereador Zete Bombeirinho, vereador Saulo Góes de Albuquerque, Saulo Góes, vereador Sebastião Carlos Nascimento, Carlinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha, vereador Civaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo. Primeiro vereador inscrito em explicações pessoais, vereador Saulo Góes. Com a palavra, vereador Cascata. Senhor presidente, queria cumprimentar aqui o Novos Pares, o público presente, a imprensa, o internauta de casa, o senhor presidente. Eu só queria só agradecer a todos aqueles que, né, meu, firmaram seus pensamentos, fizeram aquelas orações em prol da Silva, falar que a Silva está boa, a Silva está em casa, está tranquila, está andando. E eu só queria agradecer a todos aqueles que eu pedi muita oração, o pessoal que ligou, que você comentou, via nas redes sociais, e conta com esse parceiro, e obrigado mesmo do fundo do coração, e a Silva está muito feliz e muito contente também por toda essa união, essa corrente forte de oração que foi feita em torno dela, até porque quem conhece a Silva sabe que a Silva é uma pessoa, muito gente boa, né, meu, uma pessoa devota, gente boa. E graças a Deus deu tudo certo. Mais uma vez eu queria agradecer do fundo do coração e conte com esse vereador. Obrigado, seu presidente. Primeiro vereador inscrito em explicações pessoais, vereador Saulo Góes. Obrigado, seu presidente. Mais uma vez, todos presentes aqui. Carlinhos, eu tenho uma admiração por V. Exª, mas, às vezes, nessas atitudes de V. Exª, no caso, eu dou a impressão que o senhor, como presidente da Câmara, que tem feito uma boa gestão, eu já falei isso algumas vezes, até a respeito, e admiro, e estou aqui para caminhar junto, uma vez que eu faço parte da mesa diretora, mas atitudes como essa, às vezes, dá a entender num sistema de ditadura. Acho que, na verdade, aqui o vereador é livre para poder falar, expor, cobrar, né, a gente, esse é o papel do vereador. Mas, que Deus nos dê saúde e graça aí, que possamos entender os momentos que vamos passar por essa Câmara. Que venha... Uma parte para mim, excelência. Pois é, mas, João. Eu estava ali resolvendo um probleminha ali, e estou vendo aqui que... Quero só aqui agradecer a presença de um parceiro meu aqui, que veio hoje aqui assistir a sessão, meu amigo, que é lá de Carapicuíba, cidade vizinha aí, meu amigo Guto, que também é suplente lá em Carapicuíba, e é pré-candidato a vereador nas próximas eleições aí, pelo Partido Verde, junto com o meu amigo deputado estadual, Marcos Neves, que também é o presidente do PV em Carapicuíba, que está fazendo um ótimo trabalho na Assembleia Legislativa, e vem com tudo agora, em 2016, para tentar conseguir administrar essa cidade chamada Carapicuíba, que é a nossa vizinha aqui. Obrigado, Guto, pela presença. Sabe que você pode contar com esse vereador aqui? O que estiver ao meu alcance, meu irmão, eu estou aqui para te ajudar. Você sabe que ali na divisa tem bastante gente que gosta desse vereador, Sérgio Baganha, Miguel de Lima, o Zé Baiano, que está aqui, vários vereadores aqui, tem um carinho ali pela divisa ali, o Ariston, Vila Lourdes, tem muitos amigos nossos que moram ali. E a gente pode estar até pedindo para ajudar você, tá bom, meu querido? Que Deus abençoe você nessa nova caminhada, e que você consiga aí vencer, juntamente com os demais pré-candidatos. Quero agradecer aqui meu tio Severino, que está aqui presente também, lá o Piauí, Piauí que ainda está indeciso, não sabe se apoia o vereador Jô, se apoia outros candidatos lá do morro, bala na agulha, um dos maiores seguranças que eu já vi na cidade de Baruerim. Bala na agulha. Esse é competente. Aonde o chefe dele está, ele está junto. parabéns, o bala na agulha, pelo trabalho que você faz. É assim que tem que ser. Tem que estar sempre do lado do chefe. Jamais abandonar ele. Jô, vamos lá, senão eu perdi meu tempo aqui, por favor. Calma, filho. Obrigado. O presidente, o meu tempo é dado. Já deu o tempo do senhor. O senhor atrapalha o meu trabalho aqui. Eu tenho... Calma, filho. Vou falar aqui, professor. Você está... Bem importante. Ah, você está no... Explicações pessoais? Sim, senhor. Explicações pessoais. Explicações pessoais. Obrigado. Pessoal, da Tribuna Livre, infelizmente, não houve o momento, o espaço para vocês, mas estou com vocês aí, está bom? Boa sorte, Fabiano. Boa sorte a todos vocês. Salão. Senhor. Sim, senhor. Eu vou só fazer um agradecimento. Está bom, já. Eu vou fugir um pouquinho do teu assunto aí. Não, professor. Manda bom. Eu quero aqui agradecer também a presença do meu amigo João Pioí e do irmão dele que veio fazer uma visita para nós, senhor presidente. Foi vice-prefeito na cidade dele, lá no Pioí. Obrigado pela presença, meu amigo. O nome dele é Luiz. Levo um abraço para o pessoal daquela terra maravilhosa, está bom? Lugar de mulher bonita, é tudo nosso, é por aí. E quando o João falou do senhor de segurança, ele esqueceu de falar do Adalberto. Ô, João, você não pode esquecer do Adalberto também, Adalberto. Né? Segurança mesmo, né, presidente? Obrigado, Salvo. Obrigado, Zé. Professor, é o seguinte, na verdade, vou falar uma coisa, uma questão aqui. Senhor presidente, na semana passada nós tivemos aqui na Câmara uma audiência pública do qual vários vereadores presentes na casa. Parabenizar todos os vereadores que tiveram presente no dia aí. Vereador Cascata, parabéns. Jô, Zé Baiano, Silvio Macedo, Fabião, eu estava ali presente com outros vereadores. Parabéns a todos vocês. Estávamos ali, né, exercendo o nosso papel como fiscalizador do horário. E, presidente, na verdade, não houve, até o diário, o diário publicou, o diário popular de Bauriri, o nosso, o diário oficial do município, não publicou, porque, na verdade, teria que ter ali, no caso, uma ata de registro daquela, daquela agência pública, doutor. e não teve, a Câmara foi, só deu espaço, eu não fui me informar depois, a Câmara não se deu espaço, a Câmara não podia ter dado, parece, para fazer ali a ata, mas a comissão que estava presente ali, Sr. Tadeu, Sr. Luciano Barreiro, Jeanette, Jeanette, não tem como encasar, Jeanette, e, na verdade, ali, tinha quatro pessoas presentes, então, vamos lá, Tadeu, Jeanette, Luciano Barreiro, e o Sr. Benedito Fernandes, que estavam presentes, que se diz, na comissão, montada pelo governo, para poder, falar desse assunto aqui, que é da Uberlux, a empresa que fez o estudo, e quero parabenizar todos presentes, porque discutimos questões ali, presidente, e muito doeu no meu coração, nós já estamos tomando as medidas, para levantar, esses lugares, que é importante, viu, Bal, parabéns também, o Bal esteve presente no dia lá, esses lugares, Bal, que hoje, que o governo está pagando energia, estou aqui com a relação, de quase 400 endereços aqui, nós vamos levantar detalhes desses endereços, porque buscando o Google Maps, no caso, você entra no caso, e você não consegue entrar dentro de alguns condomínios, presidente, alguns endereços nós conseguimos entrar e fiscalizar, outros endereços, como Residência ao Zero, Tamboré, o Google não permite que nós, não deixou que nós entrar, tem um bloqueio, uma janela de bloqueio, no caso ali, é janela que fala, de bloqueio, e tem também, no caso, nós não podemos entrar em um condomínio, porque não temos acesso lá, mas nós vamos levantar cada um desses endereços, que o governo está pagando hoje, energia, como igrejas, etc. Uma igreja que consome 62 kW de energia, mil, 62 mil kW de energia a mês, é muita coisa, e o governo pagar é um negócio absurdo. E a pessoa da Uberluz, o engenheiro responsável, ele montou aqui, endereçado ao presidente do Comitê Gestor de Parcerias Públicas Privadas do município de Bariri, CGPP, ele montou aqui um estudo, do qual ele dá um preço, ele coloca, considerando a previsão do artigo 16, do Decreto Federal, no 8.428, de 2 de abril de 2015, que dispõe que os valores relativos aos projetos, estudos, levantamentos, ou investigações selecionados, serão ressarcidos exclusivamente pelo vencedor da licitação. Informamos que os valores destinados à realização dos estudos foram de 1 milhão e 200 mil reais, conforme detalhamento abaixo. Presidente, na verdade, no diário que saiu no sábado agora, saiu ali uma matériazinha, até me assusto, porque o Bilafon, o companheiro Bilafon, que é o secretário de comunicação, estava presente no ato ali, viu, Bidu? Estava presente na hora, e fez só uma nota, uma nota minúscula, uma nota, dizendo que estavam ali algumas pessoas presentes, não cita quem os vereadores estavam presentes, o que estavam fazendo ali, os questionamentos que foram feitos, por que desse recurso. E aí, o Benedito Fernandes, no caso, juntamente com a pessoa, o engenho responsável da Uber Luz, ele fala que o município não vai pagar esse valor, mas vai pagar esse valor, sim, senhor, de 1 milhão e 200 mil reais, porque vai sair da conta da empresa, como está aqui agora, como está aqui agora, considerando a previsão do artigo 16, do Decreto 8.428, de 2 de abril de 2015, ou seja, a empresa vencedora da licitação vai ter que pagar esse valor. Então, esse preço, Robertinho, ninguém faz o estudo e doa. Eu conheço, você conheceu, uma empresa, ela fez o estudo, protocolou e entregou para o erário. Então, assim, nós temos preocupação, nós temos responsabilidade com a coisa pública. O dinheiro não é meu, é do município. Então, compete a minha pessoa fiscalizar o ponto de não sair jogando dinheiro para o ladrão. É muito dinheiro, o Ronan da Mata, doutor Ronan da Mata, doutor Marcos, doutor Valmar, é muito dinheiro investido para ser jogado fora. Está aqui hoje, como tesoura da mesa, o Carlinhos sabe, aí a responsabilidade, não é, Carlinhos? Passa um cheque, a gente tem uma prudência danada, juntamente com o presidente, para assinar, pagamos tudo certinho, a Câmara tem dinheiro hoje. Então, se você perguntar, a Câmara, na Câmara tem recurso? Tem. O presidente paga todo mundo em dia, os consultorários estão recebendo em dia, provisionados 13º, estão recebendo os seus 13º, tem departamentos hoje que não foram provisionados os 13º, empresas terceirizadas. Eu quero ver como vai ser agora, como está sendo. Mas nós vamos investigar também. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui hoje, porque são muitas páginas, nós vamos falar em outros momentos desse assunto aqui. Isso aqui vai estender muito tempo. Mas, presidente, mas eu peço aos vereadores dessa casa, aos companheiros, aos nobres de dia, ao jurídico, a população, no modo geral, vocês aí do Tribuna Livre, Fabinho Furlan, enfim, todos vocês, rapaziada, o doutor André que está aí, que vocês nos ajudem a fiscalizar essa questão aqui. Porque, se nós deixarmos de qualquer jeito, o município vai apagar. Hoje, em Barulho, não tem energia. Na porta do meu prédio, hoje, presidente, na Rua Rubi, 240 está lá, hoje, não tem energia. Não tem lâmpada. Nós já mandamos um ofício, já ligamos, já reclamamos, etc. Na Rua da Prata, 203, nosso escritório, Bidu, ficou ali mais de, para frente um pouquinho ali, no caso de uns amigos, não vou falar o nome, por respeito aqui, mas ficou meses apagados, Bal. A brilha é a brigadeira, faz uma semana. Brigadeira faz uma semana. Então, assim, é um assunto muito sério, a cidade está apagada, está sem energia em vários lugares, em vários locais, sem energia, só que, infelizmente, nós precisamos tomar cuidado com o dinheiro, que não é nosso, é do povo. É vocês que pagam os impostos, é vocês que faz, que mantém, na verdade, essa situação. Eu, olhando aqui, eu fiquei envergonhado, envergonhado, Robertinho, se você ver nomes que eu vi aqui, nessa relação, que todos, já estão em poder, nessa relação. Vereador Saulo, senhor. Queria só pedir o vereador Fabião, que o pessoal dali está reclamando, que o senhor está conversando, eu queria que o senhor falasse mais baixo, o pessoal da tribuna ali vai reclamar, por gentileza. Pois não, pode continuar. Mas está bom, presidente, então está aqui, eu volto a falar sobre essa situação, a estrada vai ser longa aqui, muitas coisas nós vamos ter pela frente. Que Deus abençoe a todos vocês, que a população nos ajudem, que a imprensa, nos ajudem. Trabalhei durante muitos anos na Folha de São Paulo, na empresa Folha da Manhã, e vi ali a preocupação daquele jornalista, brinquei até com um amigo nosso essa semana, vi ali a preocupação do jornalista ali em fazer ali matérias como essa, de várias situações que atrapalhavam o governo municipal, o Estado, ou a União que seja. então peço aos senhores, nos ajudem a cobrar o governo para que possamos ser uma cidade mais justa e igualitária. Deus abençoe vocês, uma ótima semana, um grande abraço a todos. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito em explicações pessoais, vereador Zete Bombeirinho. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade, senhores vereadores, público, pessoal da Tribuna Livre, que está com as camisas aí, ficou legal, é um jeito melhor de divulgar a Tribuna Livre. Doutor, obrigado pela presença também. João Piaí, senhor Luiz também, que está ali, que está ajudando eu aí, a gente está fechando um acordo aí, não é, senhor Luiz? Se Deus quiser, vamos ficar juntos aí. Aos demais que estão presentes, muito obrigado pela presença. Ao Lodovico ali, que acabou de ganhar aquela camisa bonita do Palmeiras, que eu sou São Paulino, se não fosse, ia ser palmeirense. Parabéns, Lodovico, pela camisa aí, que o Alemão deu ali, não é, Alemão? Parabéns pela camisa, viu, Lodovico? Aos senhores da imprensa, do Asped, do Max, o Schof também, meus amigos aqui, muito obrigado também pela presença, os vereadores, tem mais presente. Obrigado. Eu quero começar a explicação pessoal, nossa, aí falando daquele... Começa comigo. Tem 10 minutos do meu tempo, Jô, está bom? Está brincando. 10 minutos é o suficiente. Nossa, o Saulo Góes foi tão cavalo com esse vereador, você foi tão gentil. Por favor, tem 10 minutos. Por isso que eu gosto de Vossa Excelência. Obrigado, vereador. O Saulo Góes, quando eu dou a parte para ele, ele passa 2 minutos, 3 minutos, e eu não corto a palavra dele. E você tem 10 minutos, Jô? Nossa, eu não vou usar os 10 minutos porque não vai precisar. Mas vi que você é gentil para os vereadores. Obrigado, Jô. Por isso que Vossa Excelência, quando precisar desse vereador, pode contar com ele, viu? Eu sei disso. O Saulo Góes vai começar a colocar ele no meu caderninho. Obrigado. Não, porque tem que ser parceiro, presidente. Eu acho que tem que ser parceiro aqui, nós estamos aqui para... Agora você está conversando, falando, está conversando, falando do meu amigo lá, de Carapicuíba, meu parceiro Guto. Vereador, já estourou o seu tempo, não sei o quê, já vai cortando a palavra. Pô, eu nunca fiz isso com ele, pô. Obrigado, Beto. Então, eu queria que ele fosse um pouquinho mais gentil com esse vereador, né? Parabelezar o pessoal aí da Tribuna Livre, que está lutando aí pelos seus direitos, né? Está sempre presente nas sessões aí. A Dilção, que está aqui sempre presente também. O menino que me deve uma caixa de Coca-Cola, está ali presente, não vou falar o nome. Mas, Zete, parabéns por mais esse projeto seu, né? Que agora ele se estendeu, né? Agora foi para mais um bairro. Parabéns, continue fazendo esse trabalho bonito que você faz, que você só tenha a ganhar e pode sempre estar contando com esse vereador. Obrigado, Jô. Irmão, parceiro... Pode continuar com o tempo, Jô? É seu? Não, excelência, mesmo porque o Fábio Luiz da Silva, o vereador gigante dessa casa, uma fera política, um monstro, o homem da farmácia popular, um monstro político dessa cidade, também quer um fenônimo. Ele quer dar a palavra também. Obrigado, excelência. Você é meu parceiro, viu? Obrigado, Jô. Eu sei que você, desde quando o presidente aqui, muito ajudou esse vereador aqui, então, jamais vou negar um tempo para você e a parceira São Paulino. Obrigado, você, Jô, pelas palavras. espero que você dê a palavra para o nosso vereador, amigo aí, Fabião, que meu nome é Zé de Bombeirinho, Fabião. Pois não, fique à vontade. Obrigado, vereador Zé de Bombeirinho, o qual leva um grande nome, bonito, ourozinho, do Zé de Lustosa, o ouro dessa casa. Não posso deixar nunca de falar, porque eu gosto muito do seu nome. Mas dizer para você, vereador, que ontem eu estive em uma casa, no Jardim Paulista, e estava lá a sua foto, uma munícipe, e vossa excelência foi muito bem comentado, falou do seu projeto, então, fiquei feliz de ver o carinho com a comunidade que a população de Barueri tem por vossa excelência. Lá no Paulista? Lá no Paulista, vereador, porque ainda tem alguns bairros que resistem em falar e achar que o vereador é do bairro, o vereador é da cidade, nós somos vereadores do município de Barueri, não temos fronteira, é do Imperial, é do Mutinga, óbvio que sempre tem aquele vereador que atua mais forte em um bairro, ou que cria um projeto social em algum bairro, e que foca, e é o direito de cada um, mas que o vereador tem que, as pessoas têm que entender que o vereador é da cidade, e fiquei muito feliz de chegar lá e ver sua foto, a foto, não estava muito bonitinha, não, a pessoa que estava na sua foto era mais bonitinha que o senhor, mas assim, a gente vê que vossa excelência trabalha muito, parabéns, vossa excelência que é um excelente vereador, aguerrido, que não desiste, que está sempre ali batalhando com o povo, parabéns pelo seu trabalho, viu, vereador? Obrigado pelas palavras. Tenho por vossa excelência um grande carinho. Amém, obrigado, e como o vereador Fábio falou, o vereador trabalha na cidade inteira, eu espero, eu vou falar aqui do vereador no bairro, onde já está acontecendo aos domingos, eu espero que os demais vereadores que eu vou trabalhar em bairros aí que talvez eles não queiram, não gostam, que eles não levem para o pessoal, que é um trabalho ali para as famílias que precisam mesmo, assim como o vereador Fabião faz um trabalho no Engenho Novo com aquela farmácia, eu sou do Engenho e gostei muito, viu, vereador Fabião? Eu sou lá do Engenho Novo, quando eu morava na favela da Cruz Preta, que eu fui para o Engenho, que até hoje lá, eu agradeço muito a Deus aquela farmácia que você levou para nós lá no Engenho Novo, que é importante demais para os munícipes, independente do vereador, é importante ajudar o povo que é o nosso patrão, não é, Fabião? Pois não, vereador Cascata? Boa, excelência, obrigado pela parte, queria te cumprimentar, e cumprimentar todos os novos pares aqui, a imprensa, o internauta, queria cumprimentar meu filho Maico ali, a assessoria, falar para você, Corinthians, eu vou pagar a Coca-Cola do Jô, que é para ele nunca mais lhe cobrar em público, vou, vereador Jô, vou pagar a Coca-Cola que o menino lhe deve, ficou feio, não ficou? Queria cumprimentar o meu amigo ali, o Fabiano Fulã, linha de frente aí pela tribuna livre, legal, ia te falar, ô Fabiano, tem que ser assim mesmo, presidente, você podia chamar ali o Saulo Góes, o Fabião, o Toninho Fulã, o vereador Bau, o pessoal que apoia essa comitiva de vocês, e fazer um projeto de lei, pôr nessa casa, eu particularmente, se eu tivesse comprometido com vocês, tivesse o apoio, eu ia fazer o projeto de lei, pôr nessa casa, então, queria deixar aqui a sugestão para os nobres pares, fazer o projeto de lei, trazer para essa casa, tribuna livre, é um direito, é um, não é meu, e é assim que funciona mesmo, está certo, até para dar mais moral para vocês, mais credibilidade, e ficar legal, e queria falar para vocês antes, que realmente nós é vereador de toda a barreria, aí fica lá pelo Paulista, vai lá para o Gênovo, esquece, não vai lá para o lado da Vila Ilhéus, não, deixa lá, que lá está tranquilo, lá está bem representado, lá tem cinco vereadores, muito atuante, atuante mesmo, e aquele pessoal lá de políticos, estão bem, bem servidos, diga assim, então, vem lá para você, vai lá para os outros bairros, lá tem muito vereador, esquece aquele lado de lá, vereador, você que é um cara muito trabalhador, humilde, sou o maior fã seu, Zé, falar para você que é da hora ser vereador da Casa de Leis com você, um cara humilde, prestativo, não é, mano? E nós estamos juntos, nós estamos juntos, obrigado, e eu queria deixar aqui uma boa tarde para todos vocês, não é não, meu líder? Obrigado, vereador Cascata, pelas palavras, realmente lá no seu bairro tem vereadores competentes, vereadores que trabalham mesmo para aqueles bairros que é ali do Paulista, e parabéns pelo trabalho de lá. Quero agradecer a presença do Cheirinho, o Cheirinho que acabou de chegar aí, obrigado, Cheirinho, líder comunitário do Engenho Novo também, obrigado pela presença, quero agradecer o prefeito, de Orantes, obrigado, de Orantes, que lá no Engenho Novo, lá a gente, agora a gente tem um centro administrativo no Engenho Novo, onde quem vai ficar à frente daquele centro administrativo é o Silvio Sarna, um homem que muito fez pelo Engenho Novo, nas suas correrias, um homem que disputa as eleições há muito tempo, muito trabalho faz para aquele bairro, tem um amor por aquele bairro, o Silvio Sarna, eu acho que o prefeito de Orantes não podia deixar em outras mãos essa administração, seria melhor em outras mãos, a não ser na sua, Sarna. Então, parabéns, Sarna, acredito no seu trabalho, acredito que você é capaz, que ali vai ser bom para os munícipes, daquele bairro, aqueles bairros mais próximos também, e é importante, eu quero agradecer a presença dos vereadores, da primeira-dama, e do prefeito que estiveram lá, no sábado pela manhã, para a inauguração daquele centro administrativo do Engenho Novo, que é uma boa para nós. Pois não, vereador Zé Baiano? Obrigado pelos passos, Zé. Só não entendi uma coisa. Cascato falou que lá, você falou, não, ali no Jardim Silveira tem uns vereadores competentes, e no resto do barulho não tem você? Não entendi. Você me explica, não entendi nada. Falei, não, Cascato, está no Jardim Silveira, tem cinco vereadores competentes, no Paulista não tem, no Parque Viana não tem, no Mutinga não tem, então eu não entendi nada. É você que tem explicado, então eu quero ouvir. Mas tem, né, tem sim, em toda a nossa barulha, e cara, graças a Deus, né, vereador Zé Baiano, os 21 vereadores que estão aqui são trabalhadores, e pode ter certeza, nós, novatos como eu, como Silvio Macedo, como Celso Calegari, nos esperamos muito no senhor, no Zé Baiano, no Tarzan, que são homens de experiência, como a Dona Maria, evangelista, eu procuro tirar tudo de bom que vocês têm para a gente levar no bairro, e é isso que o Cascata faz também. Mas a gente tem certeza que... Eu moro no Paulista, e você sabe, mas você fica tranquilo, fica à vontade, você faz... O que é para começar? O Paulista é grande demais. Verdade. Certo? Eu, o único vereador lá do Paulista que mora por ali sou eu. Grande demais. É difícil ali eu falar, eu vou resolver todos os problemas ali porque não resolvo mesmo. Lá entra todo mundo. E naqueles prédios ali tem gente de todo lugar de Baruiri. Verdade. O Zé de Mello acho que já fez uma casa lá. Já fez uma casa no Paulista? Porque ele fica lá, ele fica mais do que eu no Jardim Paulista. Se você quiser procurar o Zé de Mello, não procure na casa dele, não. Procure no Jardim Paulista que você vai achar ele por ali. Então, ali tem eleitor para todo mundo. Fica tranquilo, fica à vontade. Pode trabalhar no Jardim Paulista, sim, mas não esquece que o Zé Baiano mora no Jardim Paulista. Obrigado. Agradeço, Zé Baiano. Pois não, Dona Maria. A vontade. Pois é, nobre colega. Eu estive atentamente ouvindo as suas palavras. Gostei muito de você parabenizar o prefeito Gil por ter colocado lá essa subsecretaria. O centro administrativo. É, que é mais ou menos uma subsecretaria. Isso mesmo. Então, eu... E referente ao que o José falou e que entrou no mérito de que não tem vereador em outros bairros. Esses dias aí eu vi em um jornal, não sei se algum dos vereadores viu, toda a cara de todos nós vereadores. Qual desses que merecia voltar? Aí, nenhum. Eu gostaria de dizer para esta opinião que nenhum poderia voltar, que olha nós aqui outra vez, não é? E não foi só uma pessoa desse que colocaram no jornal, foi o povo que colocou. Estamos aqui para trabalhar em prol da população. Então, nós estamos trabalhando. Eu, até agora, desde quando eu estou aqui no começo do meu mandato e desse mandato aqui, eu ainda não vi jornal colocar tanta coisa que nós já fizemos aqui, não é, vereador? Calinho do Açougue, é o vereador aqui, Chico Vilello, o vereador Calegari, o meu amigo aqui, o senador, que eu chamo assim de senador, que é o Miguel de Linha. Então, a gente já fez tanta coisa boa por esse município. Eu gostaria de falar para esse jornal que eles, a gente tem um respeito muito grande pela imprensa. Dona Maria, só um minutinho. eu quero dizer... Presidente, um minutinho só. Desculpe cortar a vossa excelência, com todo o respeito que eu tenho com vocês, eu acho que nós estamos trabalhando e eu não estou tolerando mais essa falta de respeito com os vereadores, presidente. Ou o senhor tem alguma atitude com o pessoal ou vai virar palhaçada à Câmara. Não dá mais. Eu acho que tudo que é feito na Câmara, eu acho que é justo. Manifestação, vocês virem aqui, agora ficar fazendo provocações toda hora e a gente trabalhando aqui em cima e vendo, não é justo. Eu acho que vocês têm que respeitar o nosso trabalho também, como nós respeitamos vocês nas manifestações, gente. Então, ô, presidente, ou o senhor toma providência com esse pessoal que fica desrespeitando os vereadores, ou eu não sei onde vai chegar mais a sessão nesta casa. Eu só quero pedir aos garotos aí do Tribuna Livre, eu sempre tenho respeitado os senhores, eu sei que os senhores querem implantar a Tribuna Livre nesta casa, tem o vereador Fabião que apoia, tem o vereador Toninho, tem o vereador Saulo, o vereador Bal, tem foto deles com os senhores, é só eles entrar com um projeto de lei nesta casa e nós passarmos pela votação. Só que eles gostam tanto de vocês e apoiam tanto vocês que nenhum deles querem fazer o projeto de lei. Então, no momento que vocês ficam aí afrontando a presidência, vocês estão afrontando a municipalidade. Então, se vocês quiserem acompanhar a sessão assistindo direitinho, vocês podem assistir. Agora, vocês já estão com as quatro ou cinco sessões, vocês estão vindo aqui desafiar a presidência desta casa de leis. Vocês não desafiam só o Carlinhos, desafiam o Silvio Macedo, o Celso Calegari, Miguel de Lima, o vereador Zé de Mello, que faz parte da mesa, desafiam todos os vereadores desta casa de leis. Isso não é legal para quem quer ser candidato como vocês. Eu acho que os senhores têm todo o direito de querer implantar uma tribuna livre nesta casa de leis. É louvável a população brigar pelos direitos. Só que vocês estão vindo aqui toda semana só provocar. Não adianta vocês quererem provocar, quererem tirar o vereador Carlinhos do trio. Vocês não vão conseguir. Até porque eu fui eleito pelo voto popular das pessoas. Eu estou aqui porque uma porcentagem da população de Barueri me elegeu para ser vereador. E eu estou sentado como presidente porque os vereadores todos votaram em mim para ser presidente. Agora, a maneira que vocês estão conduzindo, vocês estão mais uma vez no caminho errado. Então, vocês podem se manifestar, podem fazer o que vocês quiserem, só que essa maneira que vocês estão conduzindo em tentar afrontar a mesa diretora da Câmara Municipal, vocês estão fazendo de uma maneira errada. Então, se vocês continuar por essa forma, ou eu vou ter que começar a, quando vocês chegarem, suspender a sessão e fazer uma sessão secreta só para os senhores vereadores trabalharem, ou então, aí nós vamos ter que começar a tomar as providências cabíveis. o seu Carlos, eu queria que o senhor retirasse esse rapaz que está com essa placa e retirasse ele fora do plenário, por gentileza. Nós não vamos parar o trabalho devido a um problema de uma pessoa que quer só tumultuar. Presidente, vamos fazer uma pergunta para o senhor aqui. Questão de ordem, presidente, por favor. Questão de ordem, presidente, por favor. Não tem questão de ordem, eu estava com a palavra que foi dada pelo cidadão ali. Não diz isso, não. Seu Carlos, por gentileza, chame a guarda municipal, por gentileza. Vamos lá, gente, vamos lá, calma aí, por favor, vamos manter a calma aí, vamos manter a calma, senhoras e senhores presentes. Seu Carlos, por gentileza, chama só a guarda municipal, por gentileza. Oh, colega, faz um favor para nós, Tribuna Livre, deixa eu terminar a minha fala aqui, por favor. Aí, valeu, obrigado. Ele vai ficar de boa, gente. meu amigo, companheiro, me ajuda aí, deixa eu terminar a minha fala, você é modéis, você está certo da Tribuna Livre, mas abaixa um pouquinho a placa, companheiro, fazendo um favor. Eu te apoio, você é 10, pai de família honesto, trabalhador, só para me terminar aqui, abaixa aí, fazendo um favor. valeu, companheiro, beleza. Beleza. Charles, ajuda nós, Charles. Ajuda nós, Charles, por favor, homem. Obrigado. 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 Bombeiro. Saulo Goias. Obrigado. Obrigado. Presidente. Vamos dar andamento, presidente? Eu estou pedindo para ele, eu estou pedindo para ele, eu não sou o presidente, eu estou pedindo para ele. pode continuar, seu presidente, aqui. Obrigado. Solicito a guarda municipal que retire o cidadão daqui e o vereador Celso vai ler no regimento interno onde é que está a falha desses senhores aí. Por gentileza, vereador Celso. Das atribuições do presidente, artigo 29. O presidente é o representante legal da Câmara nas suas relações externas, cabendo além das atribuições previstas no artigo 39 da lei orgânica, as funções administrativas, diretrizes das atividades internas, competindo-lhe privativamente. Permitir, 6, letra B. Permitir que qualquer cidadão assista as sessões na Câmara, na parte do recinto que lhe é reservado, desde que respeite os vereadores. Eu vou justificar. O cidadão ali estava ali, entendeu? O vereador Zete Bomberim na tribuna, e ele falando que o vereador Zete Bomberim estava amando nas tetas. Isso é um desrespeito aos vereadores. O outro foi lá, entendeu? Tirou a camiseta lá fora e vem oferecer para o presidente a camiseta de tribuna livre. Isso é um desrespeito aos vereadores. Não pode ter desrespeito, gente. Não pode ter desrespeito. Ou respeita os vereadores, ou não dá para ficar aí. E se não bastasse, temos o ato 7, barra 2001. Fica expressamente proibido o ingresso de pessoas em qualquer dependência deste complexo legislativo, trajando shorts, bermudas, camisetas, de tipo regata, sem camisas, calçando chinelos de dedos, ou utilizando qualquer tipo de traje incompatível com a dignidade do poder legislativo. Presidente, continua a sessão. Continua a sessão. Continua a sessão. Se ele quiser de novo, retira ele. Se ele quiser de novo, se ele fez, retira ele. Ele não vai querer sair. Se ele quiser de novo, se ele quiser de novo. Se ele quiser de novo, retira. É isso aí. Obrigado. 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 De acordo com a questão aqui, essa presidência declara encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 24 de novembro de 2015, terça-feira às 9 horas e 30 minutos. Obrigado. 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 Obrigado.